Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA 5, ó, tamo virando a câmera, não tá bugando galera Aparentemente eu descobri o que que é, no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês o que que é que... Não sei, talvez um de vocês pode estar com o mesmo problema que o meu O que que é galera? Por que? O que que tava acontecendo? Que eu reparei, só acontecia isso quando eu estava com o LCPDFR ativo E eu achava estranho, porque aí se eu abria o GTA 5 sem o LCPDFR, não tinha nenhum tipo de bug de textura E aparentemente eu descobri galera o que que é Então vamos jogar um pouquinho aqui, vamos ver se não vai dar bug Se der bug o vídeo vai mesmo assim, mas ó, aparentemente nada E vamos lá então Temos uma ocorrência aqui já Sai moça Cara, é até estranho não ver nenhum bug, olha Cara, é até estranho não ver nenhum bug, olha Eu não vi que tipo Aqui Vi tinha uma mulher Deixa eu abordar essa moça aqui É Chegar ali perto dela Eu acho que não é essa não Falando que é no circo Ah, entendi que tipo de ocorrência Que é essa mulher pelada aqui, ó Nua Ficar assim né, pro YouTube não ferrar nós né Agora é que eu não tô vendo o que que ela tá Deixa eu chamar uma ambulância Eu aperto um táxi Deixa eu chamar uma ambulância né galera Deixa eu chamar uma ambulância aí Vamos ficar assim Porque o YouTube tá foda galera YouTube tá Uia cara, nenhum bug hein galera Por enquanto nenhum bug, vamos ver Ó, deixa eu mostrar pra vocês como eu tô rodando É porque eu me cheatando a configuração também Meu, eu queria descobrir o que que era Eu não sabia o que que era Ó, tô rodando assim galera Então vamos ver se vai dar algum bug ou não Ó, gráfico avançado Esse aqui é um negócio de sombra, não vou mexer não Tá sim ó Cadê essa ambulância, mano? Vamos logo Aí, veio Beleza Corrença é um completo Deixa eu só colocar a noite Que eu tô Sentindo Apesar que eu tô usando redux Então O redux ele tira o brilho do ELS Depois eu vou ter que colocar meu Meu script Opa Alguma coisa com o Um Grand Primo Eu não lembro qual que é esse carro O Primo Galera, se realmente foi isso O que tava me impedindo um pouco de gravar Era Era o GTA mesmo Mas se realmente O cara tá indo por cima Quer ver Achei É isso Pode ver que tá piscando galera Mas tá piscando bem Fraquinha É por causa do Do próprio Redux Ele tira o brilho Mas depois eu vou tirar também esse Manda ele sair do veículo Deu o comando errada galera Deu o comando errada Agora ele vai correr Agora ele se ligou Que nós Eita Pinote Galera Eu também queria baixar o O FOV Mas o FOV Pelo que eu vi no site Não tá mais Atualizado Tá desatualizado Ele Ah, peraí Eu mexi no negócio aqui também Segurações Nossa galera Eu mexi em tanta coisa Que vocês não imaginam É Esse aqui não Ticular simples Isso aí Bem pequenininho Aí Chamar apoio não Galera Não dá Por causa do Tem que tá piscando No mapa Aí Não tá Eita Eita Oi É galera Aparentemente Conseguimos resolver Um tiro Pra ele ficar ligeiro Já Pra ele ver Que nós não Tá brincando Tentar furar O pneu Nossa Acertei o aro De novo O aro Velho Esse daqui é o blur Que faz esse Esse efeito Eu vou mexendo aqui Junto com vocês Galera Aí Qualquer coisa Vocês já vão Vão ver Onde que é Esse negócio De blur Aí Escala de distância É esse daqui Eu acho Que é ele Que Não Acho que não é ele Não Que dá Essa Acho que é Na própria Configuração Da Redux Dá umas piscadinhas Mais perto Do que era Antes O carro parece Um Civic É foda Depois eu tenho Que baixar Um pouquinho O gráfico Pra mim Rodar 60 FPS Depois que eu Acostumo É foda Jogar Abaixo De 60 Quadro Tá 47 Olha lá 54 56 Apesar Que ela Tá Dentro Da Cidade Se for Pra Pista Interior Não acerta A roda Acertei Empregar O tiro Sai Ele Lsbd Vá Vai 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 Dito Dito Vamos levar ele para cá Soltar ele aqui Chamar alguém Vaza Não Olha o cara velho, vem tirar foto Vaza Você não vai pegar minha voltura não Vai Vaza O guincho já está ali Vou dar uma revistada nesse cara Olha ele estava com uma pistola Olha o tempo que eu fiquei vacilando Aí recolhemos Vamos ter que chamar uma viatura para transportar Porque essa daqui não dá É, tem que mandar ele ficar de joelho Beleza, chamei a viatura aqui Caramba, aqui é um cemitério e eu não sabia velho Nossa, é longe galera Eu vou ter que dar um corte O policial já está indo ali, buscar E vamos deslocar lá Só não vou mudar as texturas agora galera A qualidade Tipo, colocar algumas coisinhas que não tem necessidade no médio ou no alto Tudo no alto eu consigo já rodar a 70 FPS com o LSPD Agora, aqui está Tipo, porque eu reinstalei a pasta mods e tal Eu reinstalei tudo Foi automático, tudo para muito alto Bom, então eu vou dar um corte E já estou de volta Galera, estamos chegando no... Opa No local É um possível veículo roubado Então, não estou indo com sirene Essas coisas Vamos chegar lá na maciota Rápido e na maciota Vamos ver lá onde que é E aqui, ó Boa Eita, pega Eu acho que é essa caminhonete aqui Uma pessoa morta embaixo da caminhonete Veio Eu arrumei a pasta mods, né galera Que eu falei para vocês Quando eu tivesse um tempinho Eu ia arrumar ela Aí eu arrumei aqui Pode ver que não tem mais carro Piscando também Igual o louco Cara, o IML spawnou ali Olha lá A viatura de Thor já não está mais bugada Vou aproveitar aqui Puxar essa placa Não, não pode puxar por aqui Vem puxar Que eu sinto ali Crash Quarto, oitavo Zuzu, Romeo Sexto, segundo Sétimo Não consta como roubado Tá no nome de De não sei o que James James Sim James Sim Opa, sumiu o carro Deixa eu só ver aqui Se dá para puxar o Não consta Bom, beleza E a rio era essa Tá feio Tá vendo? Isso aqui, ó Só que, mano Era um nível Que sumia o chão Sumia tudo E bom Vou aproveitar aqui E Vou finalizar o vídeo Agora eu vou mostrar para vocês O que é Que estava dando bug Então um pequeno tutorial Para vocês, beleza Vou dar um cortezinho E vou mostrar para vocês Como fazer o esquema Bom, galera Uma vez aqui Você vai lá onde está O seu GTA V O meu vai estar Aqui Steam Apps Common Aqui, ó GTA V O meu está no No HD, né? Não está no SSD Mas aí, galera Mas aí, galera O que vocês vão fazer Vocês vão vir aqui, ó LSPDFR Tá vendo essa pasta? Abre elas Aí, tá vendo que aqui tem Esse arquivinho aqui, ó LSPDFR Dá um clique nele Tá vendo? Essa palavrinha aqui, ó Ela vai estar True Igual a isso daqui Ela vai estar falando Que é verdadeiro Vocês escrevem Exatamente isso Falso Entendeu? Aí vocês Salva E já era, galera Problema resolvido A sua cidade Ficar piscando Ficar É... Bugando Sumindo prédio Sumindo rua Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se curtiu Não esquece De estar deixando o like Agora eu vou dar Uma configuradinha No GTA Pra não ficar com FPSzinho melhor E... É isso aí, galera Então é nós Não esquece De compartilhar Essa dica aí Com a galera E tamo junto, galera Valeu Falou Abraços E fui!